Quando o Instituto Militar de Engenharia recebe um novo aluno, logo o apresenta ao TFM, Treinamento Físico-Militar. O TFM é a prática de educação física no meio militar, o que ocorre em todas as Forças Armadas do Brasil e de outros países. No INE, que é uma escola militar, não seria diferente. O treinamento físico-militar faz parte da formação dos nossos alunos e o objetivo principal é criar condicionamento físico neles, para que, como futuros oficiais do quadro de engenheiros militares, eles possam desempenhar suas funções. Através do treinamento, a gente consegue, pelos métodos que o TFM tem, e na verdade tem em qualquer treinamento físico regular, a gente consegue aumentar a aptidão física. A aptidão física tem uma relação com a saúde. Então, a gente procura, ao longo do tempo, fazer com que o jovem que entra no Exército, ele aumente a sua aptidão física, ele tenha mais saúde e ele tenha suporte para exercer as funções normais, no caso de um engenheiro militar. O TFM, ele visa o desenvolvimento de algumas características físicas, inerentes à profissão militar. Baseado nisso, então, a partir de alguns métodos de treinamento específicos, a gente tenta desenvolver tanto a aptidão cardiorrespiratória, quanto também a aptidão neuromuscular. E, para isso, a gente conta com inúmeras formas, como a corrida contínua, os treinamentos intervalados de alta intensidade, os treinamentos circuitos, a própria ginástica básica e uma infinidade de técnicas e métodos de treinamento que são empregados justamente para o desenvolvimento dessas características. As atividades são todas pensadas e elaboradas com base em estudos. A gente possui um órgão do Exército Brasileiro que é responsável pelos estudos e pela aplicação desses métodos, que é o Centro de Capacitação Física do Exército. Todos esses métodos, tudo que a gente executa aqui é regulado em legislação própria e amparado para que a gente faça da melhor forma possível. Todos os parâmetros a gente pega com base em parâmetros científicos já aplicados. Então, na verdade, estudos ou até mesmo a série histórica que a gente tem de rendimento nas diversas linhas para justamente poder estabelecer qual necessidade nós temos em relação à saúde e qual necessidade nós temos em relação ao rendimento físico geral para dar suporte às ações específicas que cada linha de ensino vai precisar. Então, na verdade, nós temos uma base histórica maior da linha de ensino militar bélica. Temos uma base também nas outras linhas, como a linha de ensino científico tecnológico, que no caso é o IME. A ligação não é tão direta, mas sempre estamos em tratativas, em estudos, para justamente ver e dar o suporte para o aluno que entra ou para o candidato que entra para o IME. Ele entrar fisicamente ativo, com saúde, e ao longo do tempo, de uma forma execuível, uma forma normal, ele consiga atingir os parâmetros para depois, como oficial, engenheiro militar, ele tenha saúde e consiga exercer sua função. E para garantir que todo o treinamento seja feito de forma correta, a Escola de Educação Física do Exército treina militares para acompanhar os alunos no TFM em suas organizações ou escolas militares. A Escola de Educação Física do Exército forma os educadores físicos, na área, os militares que vão fazer ao longo de todos os anos. E existe o cargo lá do oficial de treinamento físico militar, o oficial, o instrutor da Educação Física no IME. Então, na verdade, e várias vezes, nos últimos 10 anos, a gente teve várias tratativas do oficial que tenha o curso com o IPC-FX, com o CC-FX, para justamente poder revisar, num contínuo, como está sendo aplicado lá o teste físico, a avaliação inicial do concurso, se está em parâmetros de saúde, parâmetros normais para o jovem poder entrar, essa progressão, tanto como pessoa ter saúde, como também como militar, ele poder exercer o cargo. Dentre as atividades desenvolvidas e que exigem esforço físico, estão os exercícios desempenhados durante a formação militar, como os do acampamento e das atividades desenvolvidas pelos alunos do IME na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Especialmente nos acampamentos, que simulam situações próximas ao que seria um combate, o militar é muito exigido fisicamente. Mas tudo isso é feito levando em conta os princípios do treinamento físico militar, que prevê uma carga progressiva, contínua, levando em conta a individualidade de cada aluno. Então, esse é um trabalho feito com um planejamento de forma sistemática e contínua no IME. E os alunos também têm a oportunidade de participar de atividades recreativas, como as Olimpíadas Escolares. E até competir, como no Asa Dentada, torneio esportivo entre os alunos do IME e os do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. As Olimpíadas Escolares, por sinal, são um bom treino para esse torneio. O corpo de alunos fica responsável pelo montar o QTS, quadro de trabalho semanal. Aquele militar que é formado pela Escola de Educação Física faz toda a elaboração de competições, tanto de futebol, vôlei, natação. Ao olhar as atividades, dá para perceber que homens e mulheres treinam juntos. Mas há algumas diferenças. Tanto as mulheres quanto os homens, eles realizam as mesmas atividades. Obviamente, o que acontece é por questões biológicas, essas diferenças biológicas. Os índices e os objetivos são diferentes. E existe uma proporção científica para justamente em cada componente da aptidão física, a gente poder estabelecer parâmetros que o esforço seja uma forma de equidade. Estão fazendo a mesma coisa, o resultado é diferente, mas o esforço é igual. Para quê? Para no parâmetro, nas diferenças fisiológicas que tem do sexo feminino e masculino, a gente possa cobrar em parâmetros iguais no sentido de esforço. Ou seja, não há facilidade para a mulher. A carga do exercício é adaptada para elas e segue parâmetros nacionais e até internacionais. Na verdade, a mulher faz o esforço. O resultado é diferente, mas o esforço é igual. E isso é visto tanto com estudos científicos, como também de forma aplicada ao longo dos últimos 10 anos, ou mais anos em relação ao IME. A gente vê o resultado da mulher, o resultado do homem, a proporção que a ciência nos dá. E em cima disso, a gente dá, estabelece os parâmetros de rendimento de acordo com esses dados fundamentais que a gente tem. E todas as atividades são acompanhadas para que eles as aprimorem caso necessário. Logicamente que ao longo do tempo, a gente faz o ciclo todo, verifica em relação à parte funcional. Se isso está dando suporte justamente para exercer o cargo, a função em cada linha de ensino militar, e depois a gente atualiza, se for o caso, em cada linha, de acordo com a situação. E esses parâmetros são feitos com base no TAF. O TAF, então, é a forma que a gente tem de mensurar o quanto os alunos estão atingindo seus objetivos físicos. Então, para a nossa aptidão cardiorrespiratória, a gente utiliza o teste de 12 minutos, que é a corrida contínua de 12 minutos. Da mesma forma, ainda, os alunos são testados pela quantidade de flexão de braços e a quantidade de abdominais que realizam para a gente mensurar a aptidão neuromuscular deles. A importância do TFM também é reconhecida pelos alunos. Logo que eu entrei, era um pouco de dificuldade, né, para conseguir passar nos índices. Tive que treinar bastante, mas com o trabalho que tem toda semana, eu acho que você vai se acostumando com os índices e vai ficando cada vez mais normal. Passa a ser parte do seu dia a dia e, hoje em dia, principalmente, assim, pessoalmente, eu gosto bastante do TFM. TFM é o momento do dia, basicamente, que a gente consegue descontrair da parte acadêmica e, além disso, manter o corpo saudável. Então, é meio que o momento que dá o gás para o resto do dia. Cada um faz o seu máximo sempre. Toda manhã, todo mundo dá seu máximo para todo mundo conseguir bater os graus no TAF, né, nas provas, né, e é isso. Então vai lá que já está na hora. Portanto, o TFM vai muito além de ser apenas um treinamento físico. A própria atividade feita aqui em conjunto, seguindo ali os parâmetros preconizados, né, para esse tipo de atividade, também a gente vê esse aspecto de liderança e de disciplina sendo evidenciado também. O militar, ele vai aprendendo a importância de realizar o TFM, não só porque isso está previsto num quadro de trabalho, mas porque ele desperta isso aí, a importância para a sua vida. E nada mais inspirador do que estar fazendo TFM nesse cartão postal aqui, que é a Urca, né? Então, já tem motivação suficiente para fazer um bom TFM. Brasil acima de tudo!